Prata Linda Vem brilhar Por detrás do juazeiro Ou da palmeira imperial Seja em fole de sanfono Ou sou de orquestra memorial Vem brilhar És divina Flor de luz Brilha toda a superfície Faz o sopro enlouquecer Todo ébrio é poeta Quando olha pra você Vem brilhar Vem... És divina Dias que aparecem no claro Ainda que transparente Esclarece suavemente O que a maré quer Lente na retina Da imagem de um sutil mover A morrer no mar Quer fecundar um dia Por mais ser Música 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 Dias que aparecem no claro Ainda que transparente Esclarece suavemente O que a maré quer Lente na retina Da imagem de um sutil mover A morrer no mar Quer fecundar um dia Por mais ser Música 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 Vem brilhar Vem brilhar Por detrás do juazeiro Ou da palmeira imperial Seja em fole de sanfona Ou som de orquestra Mundial Vem brilhar Vem... Dias que aparecem no claro Ainda que transparente Esclarece suavemente O que a maré quer Lente na retina Da imagem de um sutil mover A morrer no mar Quer fecundar um dia Por mais ser Música 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 Música